Beto? Manuela? O que você tá fazendo aqui? Eu vim com o pessoal do Vila Arena Digital Zoológico e a Helena. Vista minha tia? É. Ela tá trabalhando aqui agora. Ah, entendi. Que legal. Então quer dizer que todo mundo veio? Não, né Manuela? Nem todo mundo veio. O Theo, a Doris, o Pedro e o Matheus estão do outro lado dos animais. Eu cansei de cacoeiras e resolvi dar uma volta. Ai, que bom. Queria tanto estar no seu lugar, Beto. Mas e você? O que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim pra gravação do clipe da banda. Que máximo. Então é essa tal gravação? É, mas agora eu preciso voltar antes que eles percebam que eu saí. Tchau. Tchau.